Veja o sabor em cada detalhe. Acompanhe cada etapa da sua receita sem a necessidade de interromper o processo. Painel digital. Ajuste as funções para uma receita em apenas um clique. Grande capacidade. Prepare deliciosas refeições para toda a família. Inovação que se vê. Veja cada detalhe do preparo através da exclusiva Cuba em vidro temperado. Extremamente resistente. Não descasca e não enferruja. Além disso, é fácil de limpar. Basta uma esponja para retirar toda a sujeira. Beleza em cada detalhe. Sirva seus pratos diretamente à mesa, proporcionando uma experiência elegante e prática. E ainda, acompanhe uma exclusiva luva de silicone. Mallory. Dedicados a ser sua marca favorita.